Fala pessoal, estamos aqui na segunda parte desse vídeo do pendrive que precisamos retirar esse encapsulamento rosa. Retiramos a primeira fase, nessa segunda aqui, retirando os cantos e vamos lá, bem no finalzinho. Ficou fácil agora para a gente retirar a placa e analisar essa memória. Esse cara aqui tem duas memórias do tipo T-SOP. Nós fizemos a desoldagem dela, bora colocar aqui no read, fazer o alinhamento dele e para fazer o processo de leitura. Nessa segunda parte aqui que nós vamos mostrar, nós já fizemos a leitura da memória e nós vamos começar a fazer análise para colocar os parâmetros. Veja aqui, todos os parâmetros já ajustados e o melhor de tudo é isso aqui, estrutura de dados recuperada. Pessoal, segue nós, curte e compartilha. Valeu!